Quero vos contar a história do farão que Jesus outrora relatou O qual tinha dois filhos em feliz mansão, é que o mais jovem o deixou Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar Pois o Pai está por te esperando o ar, pecadora volta pra teu lar O mais doce disse ao seu bondoso Pai, a herança minha queiras dar E a sua fazenda alegremente vai, no país distante desfrutar Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar Pois o Pai está por te esperando o ar, pecadora volta pra teu lar O encalto jovem os seus bens esbanjou, com seus camaradas no prazer Eis que vindo a fome do seu pai se lembrou, que pudera sempre o suster Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar Pois o Pai está por te esperando o ar, pecadora volta pra teu lar O perdido filho, ao lar por fim voltou, fui arrependido do que fez E o Pai contente, amoroso beijou, pois seu filho via outra vez Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar 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 Filho desleal, queiras hoje regressar Filho desleal, queiras hoje regressar Filho desleal, queiras hoje regressar